Um dia meu pai me disse, olhando você eu vejo Mais uma estrela brilhando, num cenário sertanejo Apesar da pouca idade, já tem talento e traquejo Se dedicando a viola, o seu talento decola Não fica só no desejo Meu pai me disse, meu filho, ouça bem o meu conselho Cuidado com a falsidade que existe em nosso meio De pessoas invejosas, o nosso mundo está cheio Já me armaram ciladas, mas Deus não nos desampara Minha recompensa veio O velho ainda me disse, mais uma vez eu lhe peço Nunca pisei em ninguém, para construir progresso Quem vive trapaceando, da fadada ao retrocesso Talento e humildade, trabalho e honestidade São as chaves do sucesso Tudo que meu pai falou, eu ouvi com atenção Suas frases tão bem colocadas, me servirão de lição O seu amor pela arte, e sua dedicação Meu pai estou sempre ao seu lado Honrando o seu legado Preservando a tradição Escolta o meu amor을 toll Minha recompensa Minha recompensa Minha biography Minha improvements Minhaología